Onde as mãos queridas, barcos de casa, vinte e vinda, só na sul Vai tudo muito bem, comigo as frutas cegas, não sei porquê E da janela desses quadros de pressão Eu, quando eu tô, tanto que eu tento, há tanto da ação Oh, 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 o disco doador Se leve com você, aonde você for Oh, 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 oh Enquanto eu sempre entro, as estrelas vão cair Chama, rapaz! Mandei rezando para as mortes de Jesus E amarelo dentro do céu Meu descovo adorado Já tem macaco em dormidos graciais Há tantas causais Que eu não sou o que eu posso usar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode notar São um pouco pagos pra reduzir Oh, seu moço, no disco voador Pelo com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui E quando eu sei que vem Deus é estrela por aí E quando eu sei que vem Deus é estrela por aí E quando eu sei que vem Deus é estrela por aí E quando eu sei que vem Eu sei que vem Eu sei que vem Uou! Aê! Raul! Viva! Raul, vem!